O que é que aguenta a bebida? Tomou tua seguida, perna copiou, ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o cação, derrubou a caixa de som pra varia Se queimou a largada Tentou até ligar pro ex pra sua sorte Eu não deixei, já tava tudo rodando, rodando De outra rodada, amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa, amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar É por isso que sobe, é por isso que sobe É por isso que sobe, é por isso que sobe Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Tô lá em casa Chama uma neném, que eu vou te pegar Sua mãe não tá em casa, então pode Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você, se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Joga a buceta na porta da Glock, pode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre Bota a mão no chão, chão, o fop vai te dar catuca Your arm round her shoulder, now I'm getting colder But how could I hate her, she's such an angel Qual vai ser? Eu sou o Mc Lovey Deiro sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vai ser o sangue Ela é meu lado, ela se passa mal, isso é normal, desde a infância sempre há valor As invejosas pagam um pau e é sensacional As falsinha nem queria abraçar e chamar de amor Só que ela passa na frente, usa fende, ofende, as que te ofendeu É delicada e chapa quente, é tão quente que a minha cama derreteu Ela é vitorial Que merda, hein Que merda, hein, gente Que merda Morra, agora, todas, não estou nem aí pra cobra Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior fodão, bebê tu se fudo Porque sua amiga... Friends in a room, they might kiss Guess we will What? Guess we will Let's do it together Whatever I would've done whatever And I just can't believe we ain't together And I wanna play Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Quem não é que brilhou Ó I would've done whatever And I just can't believe we ain't together And I wanna play Se não fico, não cansei de me apegar Fica só, que é melhor Se me apaixonar, que dá uma pior Se tu amor, focado em uma só Tô procurando rachadores Rachador? O que é? É um cara que vai E faz assim? Não, assim Ah, morei Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi bovarde Tu é muito ar Com as suas amigas Não as vou botar Tem que separar a pizza Tem que separar aquelas amigas E de colar É que você senta demais É que você senta gostoso É que você senta gostoso Mexe com a mente do pai E faz assim? Já pede de novo Gostou de mim lá no Instagram Sei que vai me adorar Na vida real Não é que eu seja perfeita Mas quando eu erro Sei me desculpar Eu sei que tudo se ajeita Não tem receita Às vezes não dá pra... Aqui já deu mais golpe antigamente O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Quem é mais gada Eu tô apaixonada Eu tô contando tudo Quem é a mais burguesa Quem é mais provável De voltar com o ex Que bom te trombar aqui Há tempão que eu não te encontrava Mais provável De matar alguém E não ser descoberto Mais provável De ser presa A mais fofa A que dá chá de sumiço E aparece perdida Pode sumir Pode sumir A tijuca e cabelão Tava lançando as bravas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão Rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Esconde se tu quer fudendo Vê com a nacazinha E a tropa do lazei Já convocou das... Que era foda Vem sentando pra mim Toma Vem goza Na onda da erva Venenosa É no quarto escurinho Que rola Tu pede Bota Descontroladamente Apetitosa Seu parado Pede mais 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 Olha o que tu faz Faz Ah shit We go again Go babies Go babies Go babies Go babies Ridiculata É que se sente demais É que se sente gostoso Médica, mexe, pô Médica, ché, ché, chó Dê um rosto É que se sente demais É que se sente gostoso Médica, mexe, pô Aí faz o cê Já pede de novo Sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Morty Me dá uma batida Ai caramba, tá bom, beleza Vem tranquila Vai caralho Que brisa sensacional Vou tentar no teu portal Com a minha piroca espacinha Don't talk to me Don't talk to me RADE 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 RADE